Oi Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aprendizagem ativa, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre as tartarugas e vamos aprender algumas coisinhas a mais também. Primeiramente, eu quero saber quem se lembra, quem sabe, do que as tartarugas se alimentam. Muito bem, para quem falou água-viva, mas não é só água-viva que elas se alimentam? Não, né? Elas se alimentam também de alguns peixes, das esponjas marinhas, de outros animais marinhos, tá bom? Algumas algas, outras plantas, certo? E como que elas se locomovem? Quem sabe falar da locomoção das tartarugas? Já aprendemos que elas vivem no mar, mas quando elas vão desovar, vão colocar os ovinhos dela lá para enterrar na areia, elas saem andando na areia, portanto, quando elas estão no mar, elas nadam. E quando vão para a areia, elas andam. E quantas patas tem a tartaruga, alguém sabe? Muito bem, para quem falou quatro patinhas, parabéns! E como que é o corpo da tartaruga, vamos pensar? Muito bem, ela tem aquele casco em cima dela para a sua proteção. Alguém sabe o nome desse casco? Esse casco se chama carapaça. Então, o corpo da tartaruga é revestido por aquele casco que é a carapaça, certo? Mais uma coisa que vocês aprenderam. E os filhotes, como que nascem os filhotes? Os filhotes nascem dos ovos, né? Já aprenderam lá no cordão das tartarugas. Elas saem do mar, vão lá andando na areia, cavam um buraco na areia, botam seus ovinhos, escondem com areia para proteger de todos os predadores, para ficar bem protegidos lá. E depois os filhotinhos nascem. Eles nascem e vão correndo todos para o mar. Certo, turminha? Então, nós temos que cuidar muito dessas tartarugas. Por quê? Vocês sabiam que as tartarugas são protetoras lá do oceano? E elas sendo protetoras, elas também ajudam muito, ajudam nós seres humanos. Não é mesmo? Elas protegem lá o fundo do mar. Sabia? Então, elas protegendo o oceano, elas trazem muitos benefícios para nós, seres humanos. E vocês já aprenderam, principalmente quando for à praia, tomar cuidado com o lixo, porque já sabem o que acontece com o lixo na praia, né? Já aprenderam. Tudo bem? Turminha, e vocês sabiam que há alguns anos essas tartarugas, elas estavam correndo risco de desaparecer? Porque acontecia uma caça ilegal delas. Sabe como que eles pegavam essas tartarugas? Principalmente os piscadores. Eles aproveitavam a fragilidade das tartarugas quando elas saíram do mar para desovar. Aí, o que acontecia? A hora que a mamãe tartaruga ia lá tentar botar seus ovinhos, eles a capturavam, porque era muito fácil de capturar em uma tartaruga, para poder usar o casco, a carne da tartaruga. E com isso, elas não botavam seus ovos. Aí, acabavam com a mamãe tartaruga e com seus filhotes. E aí, corria o risco de desaparecer. E aí, ainda bem que veio o pessoal do Projeto Tamar, que tomou conta de tudo isso e começaram a proteger as nossas tartarugas e aproveitaram os próprios pescadores para poder ajudar na sobrevivência dessas tartarugas e não acontecer mais isso. E vocês acham que isso ainda pode acontecer? O que vocês acham, Turminha? Será que essas tartarugas ainda podem desaparecer? E o que podemos, o que nós podemos fazer para isso não acontecer? Conversem em casa com o papai e com a mamãe. Muito bem, Turminha. Agora que nós já conversamos mais um pouquinho sobre as tartarugas, sobre o que fazer para continuar, para preservar, sobre a importância dessas tartarugas para o meio ambiente, eu trouxe aqui uma brincadeira para vocês. Uma brincadeira para vocês. Uma brincadeira de bater palmas, tá bom? Nós vamos bater palmas falando o nosso nome. Então, cada vez que eu abrir a boca para falar uma... Cada vez que eu abrir a boca para falar uma partezinha do meu nome, eu tenho que bater palma. E eu vou cantar uma musiquinha assim, olha. Eu vou fazer com o meu nome, vocês façam aí com o seu, depois eu vou chamar a tia Thaís, tá bom? A musiquinha é assim, olha. Tome, 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 me diga qual é seu nome. Então, eu vou falar meu nome batendo palma. A cada pedacinho do meu nome, eu vou bater palma. Então, meu nome é N-I-V-A. E o nome de vocês? Eu quero que vocês batam palma cada pedacinho do nome de vocês, cada vez que vocês abrem a boquinha para falar o nome de vocês. Vamos lá? Agora, eu vou chamar a tia Thaís para falar o nome dela. Vamos lá, tia Thaís? Então, vamos lá agora falar o meu nome. Meu nome é Thaís. Thaís. Muito bem, pessoal. Fizeram aí, bateram palma cada vez que abre a boquinha para falar o seu nome? Agora, o desafio é outro. Vocês vão falar o nome de vocês, só que agora não vão bater palma. Vocês vão falar em silêncio e prestar atenção cada vez que a boquinha de vocês abre para falar o seu nome. Olha só, vou falar o meu nome. Entenderam? Façam aí agora vocês. Agora, turminha, nós vamos falar a palavra, agora que vocês já aprenderam essa brincadeira, nós vamos falar a palavra tartaruga marinha. Agora aumentou a palavra, hein? Vamos lá? Primeiro na palma. Vamos lá. Tartaruga marinha. Tartaruga marinha. Fizeram junto comigo? Agora em silêncio. Vamos lá. Conseguiram? Parabéns! Vão fazendo aí com as outras, com outras palavrinhas, com objetos, com o nome do cachorrinho, com o nome do papai, com o nome da mamãe, para vocês treinando esses pedacinhos das palavras que é muito importante para vocês, tá bom? Um beijo, turminha. Até a próxima!